Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comer por um dia com 20 reais. Eu já comi por um dia com 15, com 5, com 3 reais, então se você nunca assistiu, assistam, porque é bem legal. Eu achei que deu pra comprar até bastante coisa com 20 reais, aqui tá as coisas que eu comprei, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E é isso, na verdade não deu nem 20, deu 19 e 15, deixa eu ver aqui ó, a notinha, vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Ó, deu 19 e 15, não chegou a dar 20 reais, ó, pra vocês verem. Vou virar a câmera de trás pra vocês verem melhor. Olha galera, deu 19 e 15, tá vendo? Então é isso, já vai deixando teu like nesse vídeo pra me ajudar e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aqui do canal. Então é isso, vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Eu comprei um alface, ó, o alface deu, deixa eu ver aqui na notinha, o alface foi 2,99, tá? Ó, ó, o alface. Aí eu também comprei um todinho, o todinho foi, deixa eu ver aqui, 1,69, aí eu também comprei um suquinho de laranja, o suquinho de laranja foi 1,51, ó, comprei também um tomate, ele não tá tão maduro, mas eu gosto dele sim. Aí o tomate foi 98 centavos. Aí eu também comprei uma pizza brotinho, o preço já tá aqui, ó, foi 3,81. Esse aqui é pizza de mussarela. E comprei também isso aqui que é um bife burger com queijo. Foi o item mais caro que eu comprei, ó, ele foi, deixa eu ver aqui, ele foi 5,29 reais, foi o item mais caro. Deve ser muito bom, viu? Nunca comi, gente. E por último, ó, mas não menos importante, comprei esses saguadinhos aqui, ó, é esfirra de presunto e foi 2,88 centavos, tá? Então foi isso que eu consegui comprar com 20 reais e já vamos começar pela primeira refeição, que é o café da manhã. Vai ser esfirra de presunto e todinho. Ó, que café da manhã bom, gente. Eu vou tirar essas esfirras daqui e vou colocar num prato pra esquentar. Vou tirar as esfirras dessa embalagem. Ó. Gente, eu achei que por 2,88 ficou bem conto, sabe? Eu não achei caro não, achei um precinho bom. Ó, vou colocar aqui no prato para esquentar. Prontinho, agora eu vou levar ao microondas. Já esquentei as esfirras de presunto e é isso, isso aqui vai ser meu café da manhã. Vamos tomar, né, o café da manhã, vou sacudir aqui o todinho. Gente, sério, tem coisa melhor? Que café da manhã bom, velho? Já tô amando esse desafio, tá? Hum, gente, delícia. Ó. É isso, vou tomar aqui meu café da manhã. E eu volto com vocês no almoço. Então, até o almoço. Até lá. Hora do almoço, galera. Já peguei aqui, ó, o bife burger com queijo, o tomate e alface, porque o meu almoço vai ser salada e bife burger com queijo. Eu vou fritar e exercer meu almoço, tá? Vai ser um almoço bem gostosinho, uma saladinha, sabe? Que eu sou bem saudável. Já vou começar fazendo a salada. Eu vou lavar aqui o tomate e o alface. Gente, a carne tá, tipo, muito congelada, bonitinha, que esqueceu de tirar do congelador antes. E tá, ó, só a pedra. Mas aí eu vou colocar ele dentro de uma vasilha com água pra descongelar. Ó, vou lavar o tomate. E também já vou pegar aqui um pedaço do alface pra lavar. Ó, o alface e tomate lavadinhos. Aí agora eu vou cortar o tomate. O alface já vou deixar aqui, ó, no prato. Vou pegar aqui uma faca. Eu vou cortar aqui, ó. O tomate tá meio verdinho. Mas eu gosto ele assim, sabe? Vou cortar em rodelinhas. Aqui, ó, em rodelas. Pera, a iluminação tá bem ruim. Tem pra esse lado. Que tava no meio da luz. Ó, vou cortar aqui. E lembrando que eu posso usar o básico, tá, gente? Sal e óleo. E beber água, né? Obviamente. Ó, já cortei o tomate. Aí agora eu só vou fritar o bife, tá? Eu vou colocar um salzinho aqui por cima, gente, do tomate. Porque eu gosto de sal pro tomate. Só um pouquinho de sal, sabe? Só pra dar um gostinho. Porque eu gosto de colocar um salzinho assim no tomate. Ó. Agora eu vou fritar o bife. Ó. Saladinha que linda. O bife já descongelou. Como eu falei pra vocês, eu coloquei dentro de uma vasilha com água. E ficou, ó, descongeladinho. Aí agora eu vou fritar. E eu tô ansiosa pra provar, gente. Porque eu nunca comi esse bife burger com queijo. Deve ser bom, né? Então vamos fritar. Ó, peguei aqui uma frigideira. Aí agora eu vou colocar o óleo. Eu vou colocar pouco óleo, tá, gente? Tá bom. Agora eu vou colocar no fogo. Tava vendo aqui o modo de preparo. E era pra colocar numa grelha. Né? Numa grelha aqui, ó. Em grelha pré-aquecida. Mas não tenho. Então eu vou fritar. Espero que fique bom. Olha, gente. O bife é grande, né? Pequenininho não é igual a carne de hambúrguer. Aqueles normais, sabe? Redondinho. Ele é bem grandinho. Agora vamos colocar pra fritar. Agora só esperar fritar. Gente, o bife já fritou. Tá vendo o queijo aqui? Esse negócio amarelinho. Então, diminuiu bastante quando fritou, mas sempre diminui, né? Vou colocar aqui no prato. Olha que almoço gostoso. Gostei, hein? E é isso, galera. Esse é o meu almoço. Olha que delícia. Vamos almoçar. Experimentar essa carne, porque eu nunca comi ela. Muito boa. A mesma carne... A mesma coisa que aquela carne de hambúrguer redondinha, sabe? Normal, coloca no pão. Só que o diferencial é que tem queijo, né? Tem um queijinho aqui, ó. Que é esse negócio amarelo. É uma delícia, gente. Eu não sei se vocês já comeram. É tomate verdinho, pinicado com maionese. Gente, é muito bom. Se não comeram, provem. Acho que vocês vão gostar. Ou não, né? Mas, enfim, é esse o meu almoço. E eu vou aqui comer. Hora da jantinha. A minha janta vai ser esse suco de laranja. Gente, eu podia jurar que era suco de laranja, mas não é não. Não é um suco de frutas cítricas. É um mix, ó. Bebida mista de maçã, laranja, tangerina e limão adoçada. Pensei que era de laranja, mas não é não. É um mix de frutas. Frutas cítricas. E aí, né, minha janta vai ser esse suquinho e essa pizza brotinha, tá? Que é a pizza mussarela. Aí eu vou tirar desse plástico aqui e vou esquentar no micro-ondas. Tirar a pizza aqui do plástico. Ó. 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 Colocar aqui no prato. Olha, gente, a pizza até que é grande. É tipo, praticamente do tamanho do prato, tá vendo? Agora eu vou colocar no micro-ondas. Olha, gente, já esquentei a pizza. E agora eu vou jantar. Esse aqui vai ser minha janta. Olha que delícia. Bom, né? Vamos lá. Jantar. Gente, que janta boa, viu? Eu adorei esse desafio porque eu só comi coisa boa. Amei todas as refeições. Ó. Hum, gente, suco bom. Gostei da mistura dessas frutas cítricas, viu? Muito bom. Muito bom. Delicinho. E é isso, gente. Tem que jantar melhor que pizza e suco? Não sei, né? Hum. É isso. Ó, eu vou terminar de jantar aqui. E volto já já com vocês pra encerrar o vídeo. Porque essa é a última refeição, infelizmente. Porque eu amei esse desafio. Sério, gente. Perfeito. Muito bom. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero bastante que vocês tenham gostado. Deixa o teu like pra me ajudar. E pra eu saber que vocês gostam desses desafios de comida. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho das notificações. Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. E deixa o teu comentário aqui embaixo. É isso. Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.